Música Olha só, nesse momento o canal repórter Romário Alves Bacabal está aqui, esse aqui é um dos veículos, esse gol, né, placa de Teresina, vocês estão acompanhando aí, que foi apreendido nessa mega operação realizada na tarde de ontem na cidade de Alto Alegre do Maranhão. Esse carro aqui que foi utilizado para levar a droga, né, que seria para levar a droga para a cidade de São Mateus do Maranhão. Essas são as informações e nesse momento as investigadoras aqui da 16ª Delegacia de Polícia Civil de Bacabal, a Jeane e a Larissa, estão fazendo aqui uma minuciosa, né, para ver se encontra, né, veriguando aqui para ver se encontra mais droga aqui no veículo. As informações que foi encontrado, uma situação bem no meio do caminhão, aqui pelo delegado regional, Oséas Cavalcante, inclusive já foi encaminhado para a perícia em Timó, aparentando aí uma substância ser cocaína, né, mas foi levado para a perícia nesse exato momento. E todas as informações, a imagem dessa substância, né, aparentando aí ser cocaína, vai ser mostrado no canal repórter Romário Alves Bacabal daqui a pouquinho, viu, a partir do meio dia. Plantão veneno bastante movimentado nessa quinta-feira, que não tem TBT, tem mega operação e muito trabalho aqui para os investigadores e as investigadoras da 16ª Delegacia de Polícia Civil aqui da cidade de Bacabal. Rapadura é doce, mas não é mole, mano, hoje não tem ar-condicionado para a Jeane, não, hoje tem aqui é sol e muito plantão veneno. A academia dela hoje está sendo aqui em Maiá, aqui em Tirascachas, né. E tudo isso sendo registrado aqui pelas lentes do seu canal, lida em audiência aqui no seu Instagram e também no YouTube. Está aqui o veículo, né, essa pessoa bastante conhecida na cidade de São Mateus do Maranhão, essas são as informações. Falar de boa aqui com o Delegado Regional, Ozeias Cavalcante. Delegado, mega operação e ainda continua. O que foi encontrado aí, Delegado, no caminhão? Continua. Nós estamos olhando, mas foi encontrada uma caixa contendo 30 potinhos com pó branco, cada pote pesando cerca de 400 gramas e eu já requisitei que fosse encaminhado ao ICRI para que fosse realizado o exame de constatação preliminar de substância entorpecente. Então, daqui a algumas horas nós teremos a certeza se se trata realmente de cocaína ou não. Levado para a perícia, né, Delegado? Para a perícia. Está aqui, obrigado, Delegado Regional, Ozeias Cavalcante, tudo isso, ó. Continua aqui o plantão veneno, todo o material foi descarregado aqui por parte desses cidadões bacabalenses que estão ganhando aqui um dinheirinho extra, né, para o Natal, para comprar o peru. Olha só, todas as caixas, inclusive é encontrado aqui, ó, roupas, né, inclusive mercadorias, bota, camisas, vocês estão acompanhando aqui pelas lentes do seu canal repórter Romário Alves Bacabal. Plantão veneno no oferecimento da elétrica real e também só peças, hein, só peças Bacabal. Seu carro quebrou, caiu no buraco do prefeito, vem agora mesmo para só peças Bacabal, hein. É, meus amigos, e olha só aqui, está sendo feita aqui a revista aqui no veículo, vocês estão acompanhando nesse momento pelas lentes do seu canal repórter Romário Alves Bacabal. Está aqui o Invertigador Adoc, Romulo, não é o Wesley Safadão não, meus amigos, é o Romulo aqui, Invertigador Adoc, ele não quer aparecer no Romarinho, mas está trabalhando no plantão veneno, hoje não tem folga para ele ali na sala da dona Cátia não, ó. Está aqui, rapaz, está querendo se sair de boa, só que ia aparecer no ar-condicionado. E aí todo mundo está trabalhando hoje, né, rapaz? Até a Jeane, que estava só na moleza no ar-condicionado, veio para o sol quente, para o plantão veneno, é, dinheiro dela é sofrido, o Governador Flávio nunca aumentou, rapaz, a PC está sofrida no interior do estado do Maranhão. E aí, agora, está aqui, né, esse veículo, está sendo aqui apresentado no pátio da Delegacia de Polícia Civil, está aqui o Luizinho, Invertigador Adoc, só fiscalizando, o papel do Luizinho é só fiscalizar, tá, meus amigos? Olha aí, mas está trabalhando aqui com o seu bel, abrindo as caixas aqui, ó. O que você não vê na TV, você vê aqui no canal do Romarinho, tudo detalhado, tudo em primeira mão. Está aqui, seu bel, olha aqui, as botas aqui, ó. Ó, rapaz, uma bota dessa para o plantão veneno era maravilhoso para o Romarinho, para poder passar por cima do buraco do prefeito. Eu imagino, eu estou me derrindo para a minha juquira. Ah, para a juquira, é? Olha aí, rapaz, filho de Deus, arrasta para cima, não pode elevar, senão vai ser furto qualificado e vai falar de boa para o Romarinho. Está aqui, grande Luizinho, Invertigador Adoc, aqui da 16ª Delegacia de Polícia Civil de Bacabal. Hoje ele está vendo o sol nascer quadrado, mas ele não está preso, não. Ele está trabalhando bastante, rapaz, com as caixas aqui, né? E vocês acompanhando aqui pelas lentes do seu canal, repórter Romário Alves Bacabal. Aqui é onde o filho fala, mamãe quero o meu, mas aqui não tem mamãe, aqui tem trabalho, meu amigo. Todo mundo trabalhando, viu? E nós trazendo aqui essas informações em primeira mão, na palma da sua mão, olha só. Está sendo feita aqui uma vista minuciosa, aqui no motor do carro. Ele não foi no Lava Jato AMK, por isso que está sujo demais, está sofrido, precisando de uma lavagem. Agora a lavagem vai ser aqui no pátio da 16ª. A lavagem vai ser aqui no pátio da 16ª.